Bem-vindos ao meu 32º automóvel Audi TTS 2010 Roadster 4 com caixa manual de 6 velocidades. Este modelo Audi TTS é portanto assim a versão desportiva do Audi TT ou pelo menos assim o foi até chegar o Audi TT RS que usurpou esse troféu de o modelo mais desportivo da gama TT. Pormenores distintivos exteriores imediatamente visíveis, espelhos cromados que não têm que ver com a cor exterior, são sempre cromados independentemente da cor, jantes específicas de 18 pogadas, travões também maiores, estes saias laterais proeminentes, à frente também temos uma grelha um pouco diferente do habitual. Ora venham lá vir. Ora então, como podem ver, temos aqui assim uma frente um bocadinho mais agressiva, com estas zonas laterais aqui a imitar generosas entradas de ar para arrefecimento de um gigantesco extravão, que não tem, mas efetivamente aqui com este formato enquadrado tornam-na um bocadinho diferente dos Audi TT convencionais. Temos também aqui uma inscrição TTS para os mais distraídos não ficarem a pensar que isto é um TT normal, que isto é um TT só para valentões, e querem ver como é que está ali na traseira também, que principais diferenças é que podemos encontrar em relação a um TT normal? Ora, aqui atrás a principal diferença, para além da óbvia inscrição TTS, que é o tal TT com a valentões, temos também aqui este difusor de ar um pouco diferente dos TTs convencionais, e temos também quatro generosas saídas de escape, que emitem um som muitíssimo interessante. Esta mala para mim tem uma coisa muito chata, é que não dá para abrir do lado de fora, tem que se abrir sempre ali pelo comando da porta, é um bocadinho irritante. Chega de mostrar por fora, ele com a capota aberta para mim tem um design ultra sexy, estes arcos aqui com estas molduras em... Plástico? 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 É plástico, eu achava que era inox, mas não, acabei de constatar que é som mesmo em plástico, mas o que interessa saber é que tal é de condução, que tal é que é de som, como é que é o posto ali, o habitáculo, portanto, bora daí dar uma volta e coisa, não é? Bora lá! Ora, coisa! Pois é, meus caros, o Lexus IS300H lá foi à sua vida, e em troca comprei este Audi TTS Roadster de 2010, que marcava pouco mais de 76 mil quilómetros dos seus dois últimos proprietários. Este TTS tem uma coisa que eu muito aprecio, este 2 litros TFSI com 272 cavalos às 6 mil rotações, é de uma suavidade que me faz esquecer rapidamente que se trata de um motor turbo. Os 350 Nm estão disponíveis entre as 2.500 e as 5.000 rotações, e em qualquer mudança, aceleramos, e a força com que somos impelidos para a frente é uma constante. Parece que vamos quase a guiar um V8 turbodiesel com 900 Nm de binário. Este TTS foi lançado quase para celebrar os 10 anos de nascimento do Audi TT, e é assim uma versão um bocadinho mais apimentada da versão TT MK2. O tato deste TTS é todo ele um bocadinho mais desportivo em relação a um TT normal, com uma suspensão também ela um pouco mais firme. Ou seja, quem procura conforto para fazer longas tiradas, este TTS se calhar não é propriamente a melhor das opções. Conto com o amortecimento Magnetic Ride, que me permite trocar entre dois modos de suspensão. Um normal, que eu acho que serve para a esmagadora maioria das situações, e um modo mais firme, que eu sinceramente aconselho só para pisos ou muito bons, ou para autostradas onde seguimos em grandes velocidades. Por falar em grandes velocidades, este TTS tem uma velocidade máxima limitada eletronicamente a 250 kmh, e é capaz de acelerar dos 0 aos 100, graças à presença de uma tração 4, em apenas 5,6 segundos. Esta caixa manual, ao princípio, fez-me temer que rapidamente me iria arrepender de não ter procurado um bocadinho mais por uma versão com caixa S-Tronic, mas nada disso. A caixa é tão suave, é tão precisa, tem um tato tão mecânico, tão agradável, que realmente não noto falta nenhuma de ter aqui uma caixa S-Tronic. Obviamente, a única razão pela qual eu poderia notar aqui a sua falta, é porque com caixa S-Tronic, conseguimos fazer uma aceleração dos 0 aos 100 em 5,4, e não em 5,6 segundos. Este TTS acusa cerca de 1500 kg na balança, e não é propriamente um carro leve. No entanto, com esta afinação de suspensão um pouco mais firme, e contando com jantes de 18 polegadas e pneus 245-40, este carro é uma alegria a curvar. E podemos imprimir aqui andamentos muitíssimo vivos, e, obviamente, como já vai sendo mais ou menos normal nestas versões 4, aquilo que foge primeiro é sempre à frente. Mas nada que o aliviar e, respectivo, carregar a fundo no acelerador, não revela aqui até alguma tendência para rodar um bocadinho sobre o seu eixo central, e o carro faça aqui uma suave deriva às 4 rodas, com um SP que está especialmente calibrado para isso, o que é muitíssimo positivo. Graças à presença de 4 generosas saídas de escape, o som do 2 litros TFSI está especialmente trabalhado para soar com uma voz um pouco mais grossa do que um TT convencional. Este modelo que comprei já vem com um upgrade de travões à frente, contando com os enormes discos TAROX, e as pastilhas são umas EBC Yellow Stuff, que eu, por acaso, já conhecia de ter usado no meu antigo M3 E36 Cabrio, que não só garantem um poder de travagem muito assinalável, como produzem muito pouca poeira. Se nesta versão TTS já contamos com bastantes pormenores diferenciadores no exterior, aqui dentro também não é muito diferente. Temos um volante à parte de cima do tablier, e aqui o interior com este pesponto em branco, o volante tem este fundo plano, que eu, sinceramente, não sou grande apreciador, e eu vou-vos explicar porquê, porque isto é tudo muito útil quando andamos em pista, e andamos a fazer aqui quarto volante para um lado, quarto volante para o outro. Agora, em manobras do dia-a-dia, e estamos à procura de fazer um estacionamento, ou quer que seja, esta parte plana do volante assenta mal na mão. É do género, estamos à espera de tocar algo redondo, e de repente, pô, vai haver uma coisa quadrada. Eu, sinceramente, não sou propriamente grande fã. Mas pronto, sempre dá um ar um bocadinho mais desportivo aqui no interior. Os bancos são num misto de pele e alcântara no meio, o que para mim tem a grande vantagem de não termos que andar aqui a escorregar de um lado para o outro. Gostaria só que a posição do acelerador em relação ao travão fosse só um bocadinho mais alta, porque só em momentos de travagem bastante fortes, em que carregamos muito a fundo no pedal, é que consigo lá chegar àquele sítio no acelerador para fazer o meu ponto-atacão ideal. Outros carros que conduzi que tinham uma colocação de pedais muitíssimo melhor. Infelizmente, não é aqui o caso. Como descapotável, o TTS não é propriamente dos melhores que eu já conduzi, confesso. Mesmo com este defletor elétrico de origem, 110-120 é um nível de velocidade tolerável para conseguir manter uma conversa amena com o passageiro. Acima disso, já só com algum sacrifício, ou recorrendo aqui à maravilhosa aparelhagem Bose para disfarçar um bocadinho o barulho que vem de fora. A versão TTS conta também com os mostradores com o fundo cinzento e ponteiros brancos, com as necessárias alusões TTS no mostrador, no volante, aqui no punho da caixa, nesta maravilhosa caixa, eu não me canso de elogiar esta caixa. É um regalo de utilização, a sério, parece manteiga. É fabulosa. Eu só conheço caixas japonesas assim com este tato. Que caixa deliciosa. O peso da embraagem, então, parece que estamos aqui a um Polo 1000. É só assim, deixar cair o pé e já está. É, portanto, um Roadster cuja condução até agora me está a impressionar bastante pela positiva. No que toca aos consumos, até agora, e pelo que pude perceber, é facílimo gastar menos de 10 litros aos 100 em velocidades estabilizadas de autostrada, de 120, 130, e apesar de contar com uma caixa com relações curtas, porque este carro em sexta a 120 já leva pelo menos 3 mil rotações. Portanto, não é propriamente assim um carro com uma caixa extra longa daquelas que é para rolar e fazer 6 litros aos 100. Não, nada disso. Aqui, dificilmente rolamos fora do sweet spot do motor. O que, em termos de disponibilidade, só aumenta muito a sensibilidade de condução. O que é ótimo é pressionar o acelerador e o carro tem sempre energia para sair. Em condução mais animada, o consumo de espada para 15, 16 com relativa facilidade. Ainda assim, não são valores propriamente astronómicos. E 272 cavalos são 272 cavalos. Não é propriamente um carro lento. Nada disso. É um carro muitíssimo agradável de utilizar. E mesmo sendo, ou tendo uma suspensão relativamente mais firme em relação a um TT normal, mesmo nesta estrada de montanha, cujo piso não é propriamente o ideal, não há aqui barulhos parasitas, não há flexões de carroçaria. Eu não vou propriamente aqui aos saltos. Obviamente, vou no setup mais soft em termos do magnetic ride. Mas, mesmo que eu selecione o modo mais rijo, também não vou, obviamente, ficar aqui aos saltos. Nem vou arrepender-me de, ai meu Deus, que eu partir uma janta. Não, ok. Está mais firme. Eu noto, claramente, que o pisar do carro está todo ele um bocadinho mais nervoso a seguir os declives aqui do Alcatrão. Mas, nada para ir além. Se circularmos em velocidades moderadas, podemos, inclusivamente, acionar a capota. Ai, agora que já viste, acabei de fazer uma moça na porta, porque ia baixar a capota, baixar os vidros, tenho uma GoPro no vidro e uma soma ali a porta. Deve ter sempre aí com uma nesga, se calhar por mais meio sentido de para cima nada isto acontecia. Fiz só um buraco na porta. Está tudo bem. O que um gajo não faz, por amor à arte, até buracos nas portas de um gajo faz. No que toca ao acionamento da capota, não precisamos estar propriamente parados e travão de mão acionado, porque é possível. Não, eu f*** a porta outra vez. Como é que é possível? Fonix. Que besta. Que besta. Que besta. Bom, só falta mostrar-vos o TTS de capota fechada. E para isso, felizmente, também não é preciso propriamente parar ou ficar a andar a passo de caracol. Basta que baixemos a velocidade aqui até uns 30, 40 km hora, tranquilos. E lá vamos nós, com a nossa capota fechada. Quando a senhora começa a ficar com o cabelo muito despenteado, ou quando começa a queixar se está a ficar com frio, ligamos aqui o belo do ar-condicionado automático. Não é bisona, mas é automático. E está feito. Portanto, meus caros amigos, seguidores do Dakar Lounge, espero que tenham gostado da minha 32ª aventura. Muitos dirão, hein, ou mais te comprei um carro da cabelareira? Eu gosto muito do meu TTS, é o meu 32º carro, é um Roadster, já estava cheio de saudades de ter um descapotável de dois lugares. Espero que tenham gostado mais este vídeo. gostei muito de vos dar a conhecer o meu 32º automóvel. Grande abraço e até já! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.